Fala galera do blog do Arguile, beleza? Spider, mais uma review aí pra vocês na sexta-feira. Como eu tinha falado aí, eu tô fazendo as reviews dos filmes da Nacla novamente aí, né? Pra gente tá lembrando aí uma das marcas antigas que não é premium, nem semi-premium, mas tem bastante fumo que é bacana e às vezes chega a ser até melhor do que uns fomos aí premium, na minha opinião e de uma galera aí. Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês, como eu falei na segunda que eu fiz a review, da Nacla Kof, né? Seria café. Tô fumando aqui já faz uns 20 minutos, vou puxar aqui pra vocês verem a fumaça primeiro. Vocês podem ver aí que sai bastante fumaça, eu tô fumando aqui já faz uns 20 minutos mais ou menos, e eu tô tentando, ela vai review, minha mãe tá tentando atrapalhar, dá pra fechar a porta ruim? Por que você quer o telefone, meu Deus do céu? Fecha a porta, só que eu vou... Obrigado, viu? Tivemos umas interrupções aí, mas nada grave. Voltando, é... Eu até me perdi, eu tava falando, é foda, viu? Eu não vou editar não, vou continuar, vamos de novo. Vou mostrar a fumaça aqui do fumo pra vocês. Eu vou mostrar a fumaça aqui do fumo pra vocês. O fone vem, sai bastante fumaça, né? Da Nacla, a gente sabe que ela é um pouco seca, ela tem bastante melaço, não é muito melada, né? Ela vem grudada, mas ela é seca e onde que traz essa fumaça aí. Vou mostrar pra vocês aqui o fumo. Tá aqui, ó. Igual a outra, com todas as Naclas, vem bastante melaço nela, ó. Os galhos também, no fumo. Como toda a Nacla, o corte é igual, vem um pouco de galho, mas você tira e tudo... Deixa eu já falar do cheiro do fumo. O cheiro é bem fiel também ao gosto, sente bem o café. Diferente da Cappuccino, que é uma linha da Albaixá, que é, tá lá, ultralight, você sente o cheiro do tabaco aqui, mas fumando não é perceptível. No cheiro você encontra, você consegue sentir o tabaco, mas no fumo não. Uma coisa que eu achei engraçada, tem um casal de amigo aí que fumou no final de semana também cheirando ela, ela parece que tem um pouco alguma coisa bem tolada, assim, não sei se é do melaço dela, mas também não é perceptível no fumo. Eu não sei o que que é, se é a mistura e tal, mas ela tem um toque de menta aí, fica parecendo aqueles cafés da Copenhague, quando a gente coloca aquela pastilha de menta, o cheiro é idêntico, mas não é perceptível, nada no fumo. Beleza? Tá mostrando pro chá aqui pra falar um pouco do sabor. Tá difícil hoje, hein? Hoje não está sendo fácil. O gosto é bem fiel mesmo ao café, bem mais forte que o cappuccino, como eu falei, o cappuccino é suave no teor do café, mas é bem perceptível, tem um gostinho bacana. Aqui também é um gosto bem forte do café mesmo, aquele café puro. Eu não sou muito chegado na bebida, não sou muito de tomar, raramente eu tomo, mas no gosto do fumo você percebe bem o gosto do café, aquele meio mentolado que eu te falei no cheiro, não aparece em nada, mas eu aconselho, é muito bom. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, meu setup, vocês já sabem, é sempre de mesmo. Vou mostrar pra vocês o detalhe aqui, ó, a Moncover, lá do Mutretas, que tem no Tio Bob. É muito bacana, vocês viram, minha Nama é vermelha, como ela é grande, ela fica bem rugada, fica bonita mesmo, fica bem bacana esse acessório aí na mangueira. Beleza? Isso aí, mais uma review pra vocês, né, da série da Nacla aí, que eu tô fazendo, uns fomos que eu acho bacana e são excelentes para se fazer. O pessoal costuma fazer em overpack, pra sentir mais o sabor. E eu, sinceramente, eu já tentei fazer umas duas vezes em overpack, não ficou bom, não ficou legal. Não peguei o jeito de fazer, o Alage faz bastante, o Gregorace, apesar de eu estar sempre com ele, eu nunca peguei pra ver como faz e tal, eu não acertei o ponto. Tenho que aprender ainda a fazer em overpack, pra vocês verem aqui. Às vezes vocês acham, ah, os caras do blog manjam tudo e tal, pelo menos eu, overpack, o meu não sai legal. Tenho que aprender a fazer ainda. Beleza? Isso aí, valeu. Na próxima semana eu vou estar trazendo pra vocês, que a galera pediu, que eu tenho bastante, que eu também gosto. Tropicana, Nacla Tropicana, eu tenho bastante aqui, ó. É muito gostosa, também eu adoro. Como eu falei em overpack, a galera fala que fica, o gosto bem melhor, fica muito, a sessão fica muito mais agradável. Beleza? Um detalhe que eu não falei na outra, eu até escrevi, e o pessoal até comentou que a verdade dessas Nacla são a data de validade, pra vocês prestarem atenção. Não sei se vai dar pra olhar aí, ficar bem perto aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas essa é a remessa nova que chegou, então ela foi feita no mês 5 desse ano e vale até 2014. Então, pra tomar cuidado, teve até gente que comentou que comprou, não percebeu, e era do lote antigo, tava ruim. Então, se atentar, tomar cuidado nisso aí, pra poder pegar uma, esse lote novo, pra poder realmente ver se gosta ou não. Beleza? É isso aí galera, valeu, desculpa os imprevistos, o telefone tocando e tudo tá aqui, é assim mesmo. Valeu, um abraço e até a próxima semana. Fui. Fui.